O governador do estado do Piauí, Wellington Dias, e outras autoridades do Brasil, outros governadores e senadores, participaram de um encontro agora pela manhã para discutir as questões referentes ao combate à Covid-19. Eu estou ao vivo com a Yala Sena, direto do cidadeverde.com, para trazer mais detalhes para nós. Yala, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Joelson, o mundo precisa ajudar o Brasil a comprar vacinas. Esse é o grande apelo feito agora há pouco pelos governadores de todo o Brasil, esse reunir com integrantes desse comitê nacional anti-Covid, foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro. É a primeira reunião entre os governadores e integrantes desse comitê, que também participou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O governador Wellington Dias, que preside o consórcio nordeste, também esteve presente. A reivindicação principal dos governadores é justamente que o Senado Federal, o Congresso, eles articulem aí audiências, agendas, junto à Organização Mundial de Saúde, que é a ONU, justamente em setores internacionais, para ajudar o Brasil na aquisição de novas vacinas aí pelo mundo. A proposta dos governadores é pedir ajuda aos mais diversos setores internacionais, o Reino Unido, da Rússia, da Índia, China, justamente para a aquisição desses imunizantes, Joel. A informação de que os Estados Unidos têm vacina em estoque, foi colocada isso, inclusive estão fornecendo, os Estados Unidos estão fornecendo aí para o México e para o Canadá, e que o Brasil também vai pedir ajuda aí do presidente Joe Biden para que reforça essa campanha de vacinação aqui no Brasil. com uma pauta extensa, vacinação, questão do auxílio emergencial, e também críticas a esse corte de 43 bilhões aí que o governo federal fez para a pandemia em pleno momento aí de crise. Vamos ouvir o que disse o governador Wellington Dias. Tratamos aqui de orçamento para a saúde, repor aqueles 43 bilhões que veio a menos no orçamento deste ano em relação a 2020. O auxílio emergencial, como ficou esse vazio janeiro, fevereiro e março, estamos propondo que seja de 600 reais nesse período definido para que a gente tenha as condições de repor essa perda imposta aos mais pobres. Apoio às pequenas empresas, as empresas, os empreendedores, os informais, que também colaboram com as medidas restritivas, mas precisam aí de um apoio. Ao mesmo tempo, nós pedimos aqui no tema da vacina para que possamos realizar um pedido de audiência do Congresso Nacional, com o Fórum dos Governadores, com a Organização Mundial da Saúde ali, com a presença da OPAS, mas na ONU, ou seja, o secretário nacional das Nações Unidas, poder ali nos receber e tratar junto com a MS, com a OPAS, com a GAVE, de uma ajuda diferenciada, assim como os outros países, para o Brasil. O que o Brasil mais precisa? De vacina. Essa é a ajuda que esperamos. Joel, se a reunião também foi de queixa, não só de reivindicações, os governadores, pelo menos três governadores, o Elton Dias, o Flávio Dino do Maranhão e o governador Renan Filho da Lagoas, eles fizeram condenar essa postura do presidente Jair Bolsonaro de criar um comitê e deixar de fora estados e municípios. Eles deixaram claro essa decepção dos governadores dos municípios, disseram que isso pode afetar também a união de forças para o combate à pandemia, pediram que fossem também incluídos os estados e municípios nesse comitê. Outra falta também é que o comitê agilize a liberação de recursos para leitos de UTI, que o país vive momentos de colapso devido à falta de leitos de UTI, e falta recurso para pagamento, e fora os insumos também. Então, são várias pausas, você pode acompanhar aqui no Portal Cidade Verde, todas essas informações dessa reunião agora há pouco com os governadores e esse comitê anti-Covid. Muito bem, Yala. Muito bem, Yala Sena. Quero também tratar, Yala, de uma história emocionante que envolve uma criança de três anos, que era vítima de hemofilia e, através de um desenho, manifestou o seu carinho, o seu afeto nessa luta. Yala, o assunto tem comovido muito os internautas e é uma história realmente muito bonita, Yala. Hoje, o Suportar Cidade Verde está trazendo aí uma família de Cristino Castro, no sul do estado, que teve aí essa história de superação retratada em desenho e viralizou na rede social. É a história aí do Arthur, o Arthur que ele tem três anos, né, e ele aí, os pais, e ele percorre em torno de 590 quilômetros, são cerca de oito horas aí de Cristino Castro até Terezinha aí para fazer um tratamento aqui no Hemop. E o tio fez aí um desenho, né, que emocionou a todos, inclusive o Hemop colocou aí no seu Instagram e aí está comovendo. E o Suportar Cidade Verde foi atrás aí dessa história, você pode conferir aí no Suportar Cidade Verde, mandar aqui um abraço para o Arthur, que é lá de Cristino Castro e toda a sua família e reforçar, viu, Joel, o Hemop é um desenho que está homenageando também os profissionais de saúde do Hemop, que faz um trabalho tão essencial aí durante com pandemia ou sem pandemia, né, e reforçando também o papel da questão da doação de sangue é fundamental. Os estoques, às vezes, estão muito defasados, mas está sempre precisa, né, porque doar sangue é doar vida. Então, o Suportar Cidade Verde está fazendo essa homenagem e dando visibilidade aí a essa homenagem e a história do Arthur, que é de Cristino Castro. Um abraço a todos, Joel. Adios!